Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Fabiana, até quem tá chegando. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo muito famoso, tá? É o vídeo do café cremoso. Ou, pra mim, também, ele serve também como sorvete. Sim, gente, como sorvete. Porque a textura dele tem que ser sorvete. Quem já provou, quem já fez em casa, sabe disso, sabe do que eu tô falando. Então, não só usa, eu mesmo, particularmente, eu não só uso ele como o café cremoso, e sim como sorvete também. Então, vamos lá, vamos dizer, cliente. Nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar, um café solúvel, canela em pó, mas é opcional, eu não gosto. Isso aqui, eu tô mostrando pra vocês que, nos outros vídeos que antes de eu aprender a fazer, que eu vim fazendo, usava, mas eu não uso, eu não gosto. Mas pra quem gosta é uma ótima opção. E uma xícara de água quente. Então, vamos lá, gente. As duas xícaras. O café solúvel. E uma xícara de água quente. E aí, gente, a gente bate dez minutinhos, é o suficiente pra você ver. Então, vamos lá. Já tá pronto. Ó. Tá vendo? Como é que ele fica bem cremoso. Tá vendo? Como é que fica, ó. Nossa. Isso daqui rende tanto. Isso daqui você pode tomar com leite. Fica uma delícia. E, se você quiser, como sorvete, minha filha, corre com o abraço, porque ele tem coisa melhor. Aí, você só colocar... Numa tigela de plástico e colocar no congelador. Pode botar a mão. Não sei. Pode botar a mão. Aí, você pode colocar no congelador. Ele não vai congelar. Não vai virar gelo. Ele vai ficar sempre nessa textura aqui, ó. De sorvete mesmo. E, você pode usar como sobremesa. Também, eu mesmo, eu uso muito como sobremesa. Você pode jogar. Você pode até achar que vai ficar. Ele fica um pouco amargo. Mas, aquele amargo bem gostoso. Pra quem ama café, filhão. Nossa, não tem coisa melhor. É... Você usa a imaginação. Coloca M&M. Aqueles docinhos que o povo coloca nos sorvete. E, aí, vai, ó. Tá vendo? Como ficou bem cremoso, gente. Então, gente. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É simples, mas é de coração. E, é um segredinho meu. Eu não vejo ninguém usar ele com sorvete. Só eu. Então, esse é o segredinho meu que eu tô contando pra vocês, amigas de casa. E, sim, eu tô na casa da vizinha, tá? Vocês podem estar estranhando aqui o cenário novo. O cenário da vizinha. Não é meu, não. Porque eu vim pra cá que a figura dela é evitar os meus vídeos. Eu não sei. Aí, eu aproveitei pra fazer aqui mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreve. Deixa o seu like. Compartilha aí com as amigas. E até o próximo vídeo. Um super beijo. E tchau.